Bom dia! São mais ou menos agora 8 horas e 30 minutos. Estamos passando por Pouso Alegre, em sentido a ouro fino. Saímos de Santa Rita do Sapucaí, mas o dia continua nublado. Uau! Somente gratidão, né? Por estarmos com essa oportunidade de dar uns rolês por aí. Pouso Alegre, pelo jeito, é bem grande. Boa viagem a todos! Aqui deve estar já perto de Borda da Mata. Ali atrás tem umas plantações muito bonitas, mas demorei para pegar o celular. Se tiver muito a plantação de milho do lado esquerdo, é um milhão. A estrada cheia de buracos. Tchau! 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 chegando em ouro fino. Queremos ver o menino da cordeira. Em 300 metros, saia à direita. Em seguida, mantenha à esquerda. Chega. Aqui do meu lado. Aqui. Você já viu. Já passou. Já passou. Você não vai ver mais. A gente vem aí para você ver. Pronto. Olha ele aqui, do meu lado aqui. Olha ele parado aqui. Olha ele ali. Você está vendo. Acho que nunca nós entramos por esse lado da cidade. Sim, porque entramos por aqui mesmo. Ah, é? Deixa eu falar que eu lembro. É um minuto. Aqui, olha. Eu vou parar para você ver. Aí está o Rafael tocando berrante em ouro fino, Minas Gerais. Olha só. Rafael tocou berrante, Rafael? Muito legal. É o boi de tu. Olha lá. É isso aí, né, Rafa? Conhecendo Minas Gerais. Aqui é uma mangueira carregada de manga. E o Rafael, aventureiro Rafael, está curtindo as manguinhas aqui, olha. Tá gostando, Rafa? Bonita, né? E é novinha, olha. E cada manga, dá uma olhadinha. Essa aqui está quase madura, mas ainda está verde, olha. Olha que coisa linda. Show de bola. Muito show. Guerra de picão. Está tudo cheio de picão. Depois vai dar alergia nele. Coceira. E eu também. Ele está atirando em mim aqui, olha. Olha eu aqui, estou cheio de picão. É uma guerra. Verdadeira guerra. Olha, gente. Estamos aqui na casa da Amanda e do Leandro de novo, olha. Estamos aqui só no almoço, olha. Viemos afilar a boia aqui, olha. Eu estava na estrada alguns dias, estava com fome, não tinha onde parar. Eu falei, vou parar em Orofino para almoçar. Eu, hein? Eu vi no restaurante ali, estava R$30,00 por pessoa. Eu falei, não, vamos lá que é de graça na casa do Leandro. Eu vou cobrar R$50,00. R$30,00, pessoal. Aqui está R$29,90. Não, vamos lá que é de graça na casa do Leandro. Eu vou cobrar R$50,00. R$30,00, pessoal. Aqui está R$29,90. Olha mesmo. Eu queria saber uma delas só aqui. Eu ia parar lá, juro que eu ia parar. Não, eu falei que ia ficar de pijama. Olha o pijama ali. Eu ia parar lá. E olha o pijama ali. 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 Todo mundo aqui comendo. Olha aqui, Rafa. Nem aqui você não mudou a sua comida, né? Olha o que ele faz. Ele come primeiro a massa, depois o pijama. Você deixa um cheiro verde. E uma cebolinha dentro, ele não quer. Vamos comer. Piju, eles já deram um milho doce ou tem que ser? Mas esse é meu. Esse é doce ou tem que ser? Piju, tá deu. Esse menino vai aprender a comer agora. A outra casa se põe nele. É isso aí. Vamos comer uma daqui. Vamos comer. Vamos lá. Muito bonito aqui, né? Nossa. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, amigos do canal Aventureza de Amor. Eu passei aqui, tava com uma dor aqui no meu joelho aqui. Aí fiquei sabendo que em Orofino tem um fisioterapeuta. Tá aqui, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó o fisioterapeuta aqui, ó. É o Mineirão do Mundo. É o Mineirão do Mundo aqui. Ele tava cuidando do sogro. Eu falei, se curou o sogro, cura meu joelho também, pô. Aproveitando, olha lá. Cuidando os idosos. Cuidando os idosos, olha só. É, vamos dar o trem dele pra casa de repouso. É, se você... Se você tiver precisando aí de um maçoterapeuta, tá aqui, ó. Cuidado dos senhores aí, né? Ó. Principalmente pra quem é de terceira idade pra frente. Olha aí. Olha, mano, ó. Mineirão do Mundo. Trabalhando agora como terapeuta pra poder fazer as viagens. Olha aí. Supervisionado pela doutora Amanda. Aí, ó. Tá fazendo certo, Amanda? Tá aí, ó. Já tava fazendo fisioterapia no meu pai. Agora... Troca fraldão também, por favor. Fraldão, fraldão eu comecei. Pera aí, pera aí, pera aí, vai pegar caruncho. Você não põe na mão. Ah, que é isso? Não pega caruncho, não. Não pega caruncho, não. Não. Não pega caruncho. É isso aí, ó. Contra fraldão. Ah, tá aqui. Tinha caruncho. Minas, que pertence a Monticião. É um bairro que pertence a Monticião. Está a 10 quilômetros de Monticião. Monticião é uma região muito bonita, né? Muito visitada. Então aqui é Mococa. Eu parei aqui num posto Shell para colocar um pouquinho de água na caixa, que eu fiquei sem água na caixa. Aqui é o posto Petro Center. Tem uma loja de conveniência aqui, muito legal. E eles cederam um pouco de água para a gente. É só agradecimento, ó. Nós vamos para lá. Sentido Monticião. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho para você. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários logo abaixo. Não esquece de deixar teu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve. É grátis, não paga nada. E lembre-se, quando cruzar com o Love Imóvel nas Estradas, dá uma buzinadinha para que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal, ok? Um forte abraço. Paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.